Imagine um robô com a tecnologia mais rápida, avançada e complexa do mundo todo. Agora, e se não fosse só um robô? E sim o seu novo melhor amigo. Oi! Apresentando o V-Bot. Ele conecta você ao mundo como ninguém nunca viu para você se expressar. Imaginação sem limites. Crie. Jogue. Entre em um novo mundo de amizade com o V-Bot. Vamos fazer amigos. Uou. Parabéns atrasado, Barney. Oh, foi! Puxa e comprou! Em breve... Todas ganharam um robô de última geração. Delphi! Menos o Barney. Ele ganhou o Ron. Ah! Oi! Inserir novo nome. Sou o seu... O seu... O seu... Meu B-Bot. B-Bot. O meu B-Bot está com algum defeito. Ele não devia agir assim. Eu não devia agir assim. Uma nova era. Eu sirvo para fazer amigos? O Barney precisa de amigos? Ué, é claro. Ou se não, ele não vai se dar bem na escola. E a amizade começa. Uhul! 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 Está indo para onde? Amazonas. Amapaz. Para você ficar seis metros de mim. Seis. Ron Pogado. Eu sei que... Inserir novo nome. É o meu melhor amigo. Em breve nos cinemas.